Olá amados irmãos, sejam bem-vindos à família Plutarco. Estamos aqui para alertar sobre a chegada da nova era dourada. Se você está aqui é porque quer saber a verdade, você sabe que tem um propósito e quer praticá-lo, quer estar apto para a nova Terra, por isso trazemos as melhores e mais elevadas palestras, e mensagens de luz diariamente. Através de canalizações que recebemos do mundo todo, você será atualizado sempre sobre a transição planetária e como alcançar a iluminação. Tenha certeza, você faz parte da nossa equipe aqui na Terra e nos mundos interdimensionais, porque nada, nada é por acaso. Agora segue o vídeo, veja até o final. Fonte via Galaxi Gerl. Eu sou a fonte. Eu sou a inspiração e a inspiração e o espaço intermediário. Eu sou a própria força da vida que você é. Todas as coisas têm minha centelha, e meu batimento cardíaco é amor. Eu sou a fonte. Seu mundo está em turbulência e, no entanto, por baixo, a corrente de mudança, está trazendo despertares maciços, despertares para o amor. Há muito bem para procurar, e o que você procura você vê, o que você procura você encontra, sempre. Esta é uma matriz vibracional, holográfica, universal de mim. Sou o que sou. Você é o que você é. Nós somos um. Muitos de vocês têm perguntas para mim. Muitos de vocês estão lutando com a mudança do mundo que vem. Ele continuará a mudar. Assim como a cobiça mudou a população para escolhas e entendimentos forçados, há mudanças futuras que precisarão ser tratadas por meio da força da crença e da força do amor. Aqueles cuja luz foi esmaecida, por seu próprio desenvolvimento interior voltarão, para mim, pois ainda fazem, parte de mim. Isso é difícil para muitos dos recém-despertos. É difícil entender, como alguns podem escolher, a anteze do amor, repetidamente. Eles estão perdidos. Filhos, eles estão voltando, para mim, para um novo propósito. E, no entanto, suas lições, não foram perdidas. O propósito deles serviu, como um catalisador de um grande despertar. Sem o conhecimento deles, meus propósitos, sempre são atendidos e minha vontade, sempre é cumprida. A Terra, Gaia, será transformada e tudo sobre ela terá, a opção de ser transformado ou relocado. É tão simples quanto isso. As batalhas galácticas, tiveram, seu tempo e lugar e este setor universal, agora está marcado com amor. Esta será a galáxia rosa e dourada, e Gaia será o Sol central. Levará algum tempo, para ela se tornar um Sol central, mas a partir de agora isso faz, parte do majestoso plano abrangente. Filhos, existem tantos universos, tantos Sols centrais, assim como existem bilhões e bilhões, de vocês. E cada um de vocês tem seu próprio, Sol, central que sou eu. Você vê a vasta tapeçaria, de luz que somos. Estou tão eternamente orgulhoso, de você. Seu crescimento nos últimos anos foi, surpreendentemente rápido. Tem sido doloroso. As dores de crescimento, são dolorosas. Mas veja o resultado. As árvores estão brotando, e logo haverá uma colheita de deliciosos frutos, espirituais. Estou mostrando a este um mel, de abelhas em flores. É, aqui que você está agora. Vocês, trabalhadores da luz, alguns de vocês são como as abelhas, que estão promovendo a colheita ao compartilhar, suas palavras. Outros são como os nutrientes do solo, que estão reservando, espaço para as árvores brotarem. E, no entanto, todos eles trabalham juntos. Todos eles têm um valor, tremendo. As árvores precisam, que ambos trabalhem sincronicamente, para, prosperar. Todos eles têm um valor tremendo. As árvores precisam, que ambos trabalhem sincronicamente, para prosperar. Todos eles têm um, valor tremendo. As árvores precisam, que ambos trabalhem, sincronicamente, para prosperar. Eu vejo o Gaia como o começo, de muitas coisas. Há muito que, será revelado a você. Sim, o livre-habítaro e a livre-escolha, devem ser considerados e, portanto, sempre há uma, variabilidade no plano. Mas sim, pois este está, me lembrando persistentemente de que seu, livre-habítaro foi tão violado, e estou profundamente triste, com isso e muito consciente. Lembre-se, lembre-se de que eu sou você e, sinto tudo o que você sente, e quando nos conectamos juntos nesse espaço, você sente minha força. Lembre-se, eu sei que seu livre-habítaro foi violado, contra a lei universal, e é por isso que você, tem e continuará a ter tanta ajuda. Ajuda para a sua cura, para si e para o seu mundo. Mas a parte excitante, filhos, a parte excitante é que vocês serão, capazes de concretizar, e co-construir e co-curar este belo reino. Você terá as ferramentas, de que precisa. Eles estão se manifestando agora. Você terá a direção, e vontade absoluta de continuar. Você será angelicamente, iluminado, guiado e protegido em todas, as ambições. Eu sou a fonte, eu sou a inspiração, eu sou a inspiração e o intermediário. Eu sou os átomos que se chocam, e colidem, e os quais que você ainda, não entendeu completamente. As dimensões estão mudando. As vibrações estão aumentando. Muito agora, pode ser encontrado nesses momentos, de movimento interplanetário, de movimento pessoal, de mudança. É, no entanto, há muita dor de cabeça, se você optar por se concentrar nisso. Eu encorajo você, a se concentrar na cura do coração. As dores serão curadas. Muitas vezes a dor é, a sensação de falta, de um vazio, que se deseja preencher. Você está ansioso, para preenchê-lo comigo, você sabe. Esse é o jogo, o ponto do jogo, da separação que a humanidade quis, experimentar. E você se sentiu tão, separado. Estou tão perto de você o tempo todo, o quanto seus cílios estão juntos. E se um de seus cílios estivesse solitário? Você acharia isso um pensamento absurdo, não é? E ainda assim você se sente sozinho. E ainda estou ao seu redor, dentro de você, acima de você e abaixo de você. Estou dentro de cada momento de você, de seus dias, de suas pessoas com quem você interage. Eu sou a fonte. Você é, meu precioso fractal. Não há nenhum outro com quem eu gostaria de passar meu tempo. Eu estou aqui para você e eu te apoio. Grandes mudanças estão por vir. Vejo mais luz em seu mundo e sei que você pode sentir isso se se abrir para a luz. Talvez essa seja sua tarefa agora. Pretender diariamente se abrir para mais luz, pois são seres de luz que você aí está se tornando mais. À medida que o seu corpo, de carbono 3D desperta para essa mudança, haverá mudança e haverá um levantamento de verdades que antes eram protegidas do seu entendimento. As capacidades mentais aumentarão à medida que os venenos e toxidades de seu reino forem curados e removidos. Gaia brilhará intensamente novamente. Uma alma planetária tão adorável. Você também não a ama. Envie-lhe o seu amor. Ela é sua mãe planetária neste momento e merece seu amor, cuidado e respeito. Pense nela durante o dia das mães ocidental. Pense nela diariamente de fato. Eu sou a fonte. Nem tudo está perdido. Tudo está sendo encontrado. É um pouco como um processo. Um plano interdimensional multifacetado com bilhões de assistentes e atendentes. Estou iluminando este processo com meu amor e força. Você é minhas mãos e pés neste processo. Você é meu amor e força encarnados. Respire comigo e reequilibre. Recentralize. Em minha presença você encontrará seu centro. Nós somos um. Eu sou a fonte. Forte. Galaxi Gerl. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Muitas bênçãos e até a próxima. Gratidão por assistir. Deixe seu like e compartilhe. Volte sempre.